Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui na série da Maratona Testando Caixas. E hoje a caixa que vamos testar é a caixa da Shattered Web. E mano, a série testando caixas aí, tamo Maratona Testando Caixas, vai sair 50 caixas testadas aí do site aí. Caixas que normalmente o pessoal não gosta de abrir muito assim, porque não conhece, não vê ninguém abrindo e eu vou testar essas caixas. E bora lá então, caixinha Shattered Web. Eu vou abrir muitas delas aqui e vamos ver como que tá. Por enquanto, não prejuízo. Pegamos uma skin vermelha de começo já, bem legal. Não que seja muito cara essa skin vermelha, mas é linda, né cara? E essa caixa aqui, ela tem bastantes skins bonitas, tipo a Archwolf, a Hot Rod, o Contenite Bridge, Decimator veio aqui. E a Decimator ela pode vir bem cara, pra falar a verdade, mas veio bem barata. Mano, o que eu quero, a Colônia também pode vir bem cara. Da Colônia pra frente aqui, praticamente é Profit, paga a caixa. E algumas paga até mais, tipo a Stalker, a... É, viu? Essa daqui também paga, essa Neon Play eu não sabia, 5 doninhos. Aí provavelmente ela deve ter vindo também Star Trek, alguma coisa cara, pra ter vindo tão cara. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, mano. Utilizem pra ganhar uma indizão. A Bloodshot é cara. Ela, ah, veio o veterano de guerra. Ela é bem cara, nova de fábrica, é cento e poucos reais, cara. Ou é duzentos e poucos reais, não lembro agora. Vamos ver... Cara, essa caixa tá vindo bastante skin rosinha, roxa e vermelha, né cara? Rosinha, vermelha, tá vindo bastante. Não tá tão ruim, mas tá dando prejuízo. Seis aí, ó, veio a Bloodshot carinha, dez dólar, Profit. Lembrando que a gente começou com duzentos e cinquenta, tem que ter mais que isso no final pra ter sido Profit, beleza? Embarga, sem embargo, tem cara de ser cara. Não. Ó, veio uma Hot Rod, uma Bloodshot e uma Decimator. Tá. Opa! Uma Stalker de trinta e três dólar. Profit demais, cara. Isso paga... Sei lá, cara. Já paga quase 16 caixas. E... Não Ply, Bloodshot. Seis, cinco, treze e noventa. Tá, deu ruim. Mais quatro. Quatorze. É. Tá. Foi um Profit bom. Mano, mas eu não sei, cara. Sinceramente, essa MP7 aí, não sei. Essa MP7 já tinha que fazer um Star Trek nova de fábrica, cara. Não era pra ser tão cara. Tá. Sete e dezoito. Beleza. Opa, o cara ganhou uma Edifier no upgrade. Vamos ver. Tá, agora... Nossa, essa abertura aqui é pra ripar, velho. Esse tipo de abertura aqui é pra ripar, ó. Perdemos seis dólar. Vou ver uma Continente Brite pra gente. Uma Stalker, não. 146. Tá. Oito. Doze dólar. Veio uma Hot Hot de dez. Porque senão... Era um prejuízo monstruoso, cara. Continente Brite. Isso foi um prejuízo monstruoso. Sem dúvida. É... Começou a dar ruim essa caixa, hein, guys. Não sei se a gente vai sair nenhum Profit nessa caixa. Será que vamos? Eu gostei. Vou fazer certeza. Essa caixa pra mim, ela é boa. É boa pra caramba. Mas... Pra alguns, você não vai abrir muitos. Tipo... Pode ver que no começo começou a dar bem bom pra mim. Ó, tá dando bom. É uma caixa boa. Eu recomendo abrir ela. Mas não precisa abrir muitas também, igual eu tô fazendo, né, cara. E eu tô fazendo isso só pra testar. Não tem porquê abrir tantas e tantas caixas. Vamos ver. 6 e 12. 3,70. Decimator. 3,25. Beleza. Mais 4. 2... Tá. Beleza. Prejuízo. 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 E guys, eu vou gastar 200 dólares nela. Não vou gastar mais do que isso, porque fica um valor praticamente abrindo 100 dela, beleza? Vou deixar 50 dolinho guardado aqui. E... É como se a gente tivesse abrindo 100 dela, beleza? Aqui ela é 2 dolinho. 206 dolinho. 100 gaixinhos. Opa, caiu o microfone. Vamos ver aqui quanto deu, velho. 200 dólares gasto. Ganhamos exatamente 216. 99 caixas abertas. Então, foi profit. É 1. 3. 5.